E aí, pessoal, eu sou o GamerGudinho. Ninguém acha que me conhece, mas pode ter certeza que me conhece, sim. Eu sou aquele cara muito chato que xinga a sua mãe na live, na PSN. Eu sou aquele menino que não trabalha, que não estuda. Aquele menino que vive no videogame. Eu vou pegar esse maluco, porque eu sou muito foda. Eu sou pro. Eu sou muito, muito pro. Eu tô aqui com a minha P90 do mal. P90 do mal. Minha P90 Gold. Só os pros. Só os godinhos conseguem essa P90 Gold. E já acabou, porque eu sou muito foda. Meu Deus, eu vou até comer um hambúrguer aqui de mochão. Meu Deus, eu sou muito foda. Foda, foda, foda. Game Godinho aí. Honrando. Ficando. Valeu, pessoal, eu tô aqui em outra partida aqui. Porque essa é a minha vida. Eu vivo pro Black Ops. Eu vivo pro Call of Duty. Modo F3. Black Ops 2. Beleza. Essa é a minha vida. Eu não faço outra coisa. Eu não durmo. Come sim. Come eu como. Mas dormir... Dormir é pros noobs, maluco. Tem um maluco ali pulando. Tem um coelho. Ai, caralho. Você imagina, Ju. Seu sem mãe. Você vai ver. Eu vou atrás de você, seu maluquinho, viadinho. Seu sem mãe do caramba. Só porque você joga mais que eu. Você já quis me matar. Eu vou te pegar, rapaz. Ai, caralho. Seu viado que fica em cima da mureta. Viadinho, fica em cima da mureta. É isso, então. Você acha que é fácil assim? Eu vou te pegar, rapaz. Cadê você? Tá aqui? Ah! Seu viado. Ai! Viado de merda. Eu vou atrás desse cara. Pode deixar comigo. Seu sem mãe. De novo. Seu sem mãe de pena. Mãe de pena. Não. Mãe de pena. Mãe de pena. É você. Não. É outro cara. Como pode ter... Esses caras estão usando hack. Só pode. Esses caras... Esses caras estão usando hack. E tá foda. E eu vou pegar a merda no meu RPG. E vou tacar na cara daquele maluco. Se ele estiver ali. Não tá mais. Vamos, Godinho. Vamos, Godinho. Vamos pegar esses caras. Vamos fazer exercício. Vamos fazer exercício. exercitar o dedo. Vamos lá. Exercício está os dedos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Eu tô no respaldo dos caras. Cadê os caras? Não tem uma ninguém. Cadê esses noobs aí? Eu quero pegar esses noobs. Que devia estar na escola. Ninho. Agora. Ai, tá aqui esse maluco. É o Nard de pena. Eu matei o Nard de pena. Nossa, parece... Parece Nard. A dona daquele... Calhão muito foda no YouTube. Ai, não é. Se fosse, eu deixava me matar. Ai, eu vou matar você no dropshot, seu viadinho de merda. É o Nard de pena. Esse maluco que me matou lá naquela... Lá na muretinha. Seu viado. Vamos atrás dele. Eu vou trocar uma ganada. Ai, baixou alguém. O caralho. Baixou alguém. Como eu posso deixar alguém? Não posso deixar ninguém baixar aqui, não. Não vou deixar ninguém passar aqui. Eu vou atrás desse cara até o fim da minha vida. Peguei esse cara. Level 11. Pra aprender e largar a mão de ser noob. Cadê esse cara? Tem um cara atirando aqui no dropshot. Se você não tem vergonha na sua cara. Eu vou pijar em cima de você que nem uma louca, seu viado. Seu viado. Cara, eu preciso comer mais. Eu tô muito flaca no Modafer 3. Não, lá é o cara do level 11. Depois da porrada que eu dei. O cara aprendeu a jogar. Então eu dei uma chambadinha. Deixa o cara pra mim. É o cara do level 11, rapaz. Você tem que ainda jogar muito pra chegar no nível. Você tem que largar o emprego de estudos. Aí depois você fica... Beleza? Eu quero encontrar alguém. Eu quero encontrar alguém. Deixa a merda de jogo. Agora eu que tô no muretinha. Houve um cara pra achar... Não vamos deixar ele não. Não vamos deixar assim não. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu não achei onde ele tá. Ai, não. Eu te peguei, maluquinho. Eu te dei uns tiros aí no meio da sua barriga. Caralho! Por quê? Por que esse cara aconteceu no mundo? Todo mundo do time! Aí não vale! Ai, mas eu não vi o cara. Eu estava concentrado, chorando. Seus noobs, tudo viado. Você tá aqui ainda, seu viado? Não! Assista! Assista a minha bunda! Que merda! Eu... 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 Eu preciso comer. Eu preciso comer pra desabafar e... Da minha depressão. Depressão. E por que que eu tô matando os caras? Eu sou muito foda. Cara do level 1, você tem muito o que aprender ainda, rapaz. Rapaz, você tem muito o que aprender. E quem tá querendo matar esse cara aqui? Eu vou te proteger, amiguinho. Fica aí. E eu vou matar quem aparecer. Vamos lá. Ih, cadê os caras? Os caras estão todos bondões. Estão todos morrendo aqui, ó. Ah, banda de viado. Double kill. Ha, ha. Ha, ha. Ei, caralho. Nossa, eu acho foda demais. Jogo muito. Jogo muito. Meu Deus, eu jogo muito. Eu sou muito pro. Eu sou muito... Oxiste, assiste a minha bunda. Ih, ô, mãe. Eu atirei no cara. Eu já dei o assiste. Que merda. Eu dei o assiste. Eu não tô assistindo nada. Volta aqui, rapaz. Caralho, o cara não morre. Isso é hack. Que que é? Ih, caralho. Ih, caralho. Que chaco. Esses caras muito, muito malos. Acabou essa merda. Fiquei quinto barra. Quatorze. Que droga. Mas eles morreram na minha mão. Ha, ha, ha. Se vocês querem mais vídeos do Game Godin. Comenta. Ou... Deixa o like aí também. Pra ajudar. Que o canal da Nade. É muito foda. Isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Que eu tenho que jogar mais. Pra... Chegar mais pro AQX Nub. Aí. Beleza? Vou ficando por aqui. E eu vou jogar mais aqui. Fui. Se você está vendo esse vídeo pela primeira vez e gostou. Não se esqueça de se inscrever no canal. Assim você recebe as últimas novidades. Tem também a minha página do Facebook. Que é facebook.com.br NadeKamer. E meu Twitter. Twitter.com.br NadeKamer. E se você quiser enviar um e-mail pra mim. É nadekamer.com.br Belezinha? Eu agradeço a sua atenção. E até o próximo vídeo. Fui.